Olá, hoje é sexta-feira, dia 27 de julho e começa agora mais um Giro Folha de Notícias. O Ministério Público do Estado de Horaima, por intermédio da Promotoria de Justiça da comarca de Mucajaí, denunciou no último dia 23 desse mês, cinco pessoas pela prática de xenofobia e incitação ao crime. Os delitos aconteceram no último dia 19 de março deste ano, no município de Mucajaí, durante um protesto que foi realizado contra a presença de imigrantes venezuelanos. Os acusados vão responder por crime previsto no artigo 20 da Lei nº 7.719, barro 89, que define delitos resultantes de preconceito de cor ou raça e por incitação ao crime, que está previsto no artigo 286 do Código Penal. Um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, por meio de dados do Sistema de Informação de Agravo e Notificações e Mortalidade, apontaram que os motociclistas em Roraima são os que mais morrem por acidente de transporte relacionado ao trabalho. Entre os anos de 2017 e 2016, o estudo apontou nove óbitos em relação a motoristas de duas rodas. Durante o mesmo período, considerando todos os transportes, Roraima registrou 28 mortes. Os beneficiários do Crédito do Povo, que possuem cartão com final 6, 7, 8 e 9, vão começar a receber o pagamento hoje, dia 27 de julho. Além da parcela de R$ 120,00, os beneficiários vão receber o retroativo referente aos meses de novembro e dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, o que totaliza R$ 180,00. A gente fica por aqui com mais uma edição do Giro Folha de Notícias. Não deixe de conferir a nossa edição impressa, a Folha Web e nos acompanhar pelas redes sociais. Até a próxima!